Olá, mais um programa Fiseforma começando, o programa tá lindo e caprichado, como eu te prometi semana passada, com muitas informações, tudo pra você ficar linda e arrasar nesse verão, né? Fica comigo até o fim. Por que é essencial se cuidar? Eu pesquisei e agora eu falo pra você, olha só. Estudos afirmam que para alguém com baixa autoestima, estar acima do peso ideal, por exemplo, pode constituir um fator de ansiedade e uma ameaça ao seu amor próprio. A pessoa pode se retrair e evitar relacionamentos sólidos por não aceitar a imagem do seu corpo. Então, doutora, fica comprovado, né? Que a gente se cuidar só traz benefícios pra nossa vida. Claro, a gente fica com a autoestima elevada, a gente fica mais segura, confiante, quem é mulher sabe muito bem disso. Acho que o principal é a gente se sentir bem conosco mesmo, né? Exatamente, não é um assunto fútil, isso é muito importante em todos os aspectos da sua vida e o doutor Ramiro explica mais sobre isso pra gente. Nessa saída de casa, existe uma necessidade cada vez maior de você conseguir realizar todas as coisas de um tempo cada vez menor. E nesse componente, ela deixa de se cuidar. E é muito comum isso. Então, diversas coisas acabam acontecendo, não só do ponto de vista emocional, mas também físico, porque vem aí sedentarismo, vem obesidade. Então, se cuidar é essencial. Arranjar um tempo pra poder, sabe, desestressar. Então, vamos lá. Doutora Luciana, como que a fisioforma pode colaborar com essa melhora da nossa autoestima? Olha, pode colaborar em vários aspectos, porque você pode fazer na fisioforma desde um simples tratamento facial pra amenizar as manchas, marcas, rejuvenescer. Você pode fazer também um tratamento de emagrecimento, de modelagem, tratamento pra estria, celulite, gordura localizada, fazer o bronzeamento, a depilação, enfim. Tudo que se refere à estética, você encontra tratamento na fisioforma. E além disso, a gente não simplesmente visualiza você como um contorno corporal. A gente recupera a sua saúde. Isso é que é super importante. Você é tratada de dentro pra fora, através dos tratamentos ortomoleculares, do acompanhamento nutricional personalizado. Qualquer tratamento que você fizer na fisioforma, mesmo que seja um tratamento facial, você vai ter sim um acompanhamento nutricional, porque é super importante o que você come pra refletir na sua pele. E isso é essencial. Doutora, deve ser muito gratificante pra você quando chega uma cliente desanimadinha, desmotivada, e depois, no final do tratamento, você vê outra pessoa. Isso acontece com frequência, né? Com frequência. Recuperar a autoestima das pessoas pra gente é maravilhoso. E já logo na primeira sessão, como a pessoa já tem resultado, ela já fica animada, ela já recupera a confiança, que isso é super importante. E ela passa a se sentir mais segura, a se vestir melhor, a se relacionar melhor com as pessoas. Ai, que delícia! Olha, pra você ver que realmente fisioforma a estética de resultados, fisioforma melhora a sua qualidade de vida, a sua autoestima. Veja só o depoimento dessa cliente, que sentiu tudo isso na pele. Eu acho que é muito essencial pra mulher esses tratamentos. Eu acho que ela vai se sentir bem melhor, mais bonita, sabe? Mais aparente. A autoestima dela melhora, sabe? Querendo ou não, ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, poxa, deu resultado. Ali eu tô vendo que realmente a minha gordurinha saiu, tá saindo. Até a própria pele, né? A gente fica bem melhor. Sabe, tratamentos faciais eu também faço, peeling, essas coisas. Então, tudo pra melhorar, né? Então a gente olha no espelho e fala assim, tá fazendo efeito, é muito bom. Aposto que quando você pensa em melhorar a sua autoestima, você pensa em mandar embora a gordura localizada, emagrecer. Então, doutora, como a gente já tá, né, no final do ano, em clima de férias, conte um pouco sobre os tratamentos que a fisioforma oferece pra gordura localizada. Bom, pra gordura localizada, nós temos desde os tratamentos, através de uma tecnologia que faz o congelamento das células de gordura. Essa tecnologia é inovadora, ela mata a célula de gordura. Você pode perder até 25% da quantidade de gordura naquela região onde você está fazendo o seu tratamento. Existem várias outras tecnologias, por exemplo, como a radiofrequência, associada ao lipolaser, que é uma novidade também. O lipolaser chega numa temperatura de até 60 graus, ao contrário do congelamento das células de gordura. E através dessa tecnologia, ele vai fazer uma dissolução da gordura e vai fazer uma retração da sua pele. Então ele é muito indicado pra aquelas pessoas que têm aquela gordura com flacidez. Existe também a tecnologia do Dreamline, uma tecnologia italiana exclusiva da fisioforma, que faz o consumo energético daquela região, já fortalece a sua musculatura. Enfim, o que não dá é pra ficar com a barriguinha de Papai Noel. Não dá, não precisa, porque tem jeito. Olha só, eu sei que você tem vontade de transformar a sua vida. O que é mais difícil é tomar uma iniciativa, né? Então a gente vai te dar força, porque fazer tratamento na fisioforma vale mesmo a pena. Veja só o depoimento dessa cliente que começou e agora tá super feliz. Ah, mudou tudo em casa, né? O humor, você fica mais bem-humorada. Meus filhos sempre me apoiaram muito. Meu marido também sempre me deu uma maior força pra mim me cuidar. E eu acho que esse presente veio assim, na hora certa, uma hora que eu tava assim, me sentindo muito mal, porque a mulher gosta de se sentir bem, de se sentir bonita, né? E você passa a se sentir melhor, você passa a ficar mais contente com o seu corpo, você coloca uma roupa, você se sente bem, porque ela caiu bem. Você sai, os amigos comentam, nossa, você tá melhor, a fisionomia tá melhor, o corpo melhor. Até o conversar, você se sente melhor, você tem mais vontade de sair, de passear. Eu acho que pra mim foi ótimo. Nunca é tarde pra começar e você ainda tem a vantagem na Fisioforma de obter resultados já na primeira sessão. Então ligue, agente sua consulta pra você mudar a sua vida, aproveitar esse verão lindona. Em Ribeirão Preto, o telefone da Fisioforma é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 193622-2671. São Carlos, 163361-3827. Franca, 163721-6865. E Araraquara, 163397-9627. Agora eu quero falar sobre a sensação da Fisioforma, que é o bronzeamento Magic Sun. Quem não quer ficar com bronzeado dourado, natural, saudável, né doutora? Conta sobre essa novidade que eu sei que a clínica tá bombando toda vez que eu vou lá. É verdade. É um sucesso. Realmente, você falou uma coisa que é importante. Todo mundo quer ter aquele bronze saudável, bonito. O problema é que pra adquirir esse bronze com o sol, você vai ter os danos ocasionados pelos raios UVA e UVB, que envelhecem e mancham a nossa pele. Sem contar o câncer de pele. Sem contar o câncer de pele. Mas, aquelas camas de bronzeamento antigas, que tinham as lâmpadas e faziam a coloração da nossa pele, também foram condenadas pela Anvisa, exatamente porque são extremamente prejudiciais, por causa do envelhecimento e do câncer de pele. Então, nós trouxemos dos Estados Unidos um bronzeado super seguro, que é o bronzeamento da Magic Tan, que são sprays inteligentes que vão pulverizar um produto incolor no seu corpo. E após oito horas, você vai ficar com aquele bronzeado bonito da Gisele Bint, da Paris Hilton e várias outras artistas que fazem esse bronzeamento, gente. Olha, só pra deixar claro, a doutora Luciana falou, após oito horas, você vai obter a cor do bronzeado. Mas, gente, esses sprays, olha, passando em você, são 30 segundos. Você entra na cabine, em 30 segundos, passa o spray com esse produto transparente, incolor. Você vai pra sua casa, suas atividades normalmente, e após oito horas, você chega naquele tom que você deseja, né, doutora? Exatamente. Aquele bronzeado. Você pode tomar o banho e aí vai sair o excesso do produto e você pode pôr roupa branca, roupa de festa, porque não mancha, pode fazer suas atividades normais, pode dançar, não vai derreter. Ótimo, doutora, isso é muito importante, porque é diferente daquele bronze a jato também, que você já ouviu falar. Esse da Magic Tan realmente é inovador e também é aprovado pela Anvisa e pelo FDA, você pode fazer com total segurança. Só ligar na Fisioform em Ribeirão Preto e reservar o seu horário. Corre que a gente ainda tá lotada, hein? Corre pra você chegar linda na praia, na sua viagem, já chegar bronzeada. Agora a gente vai pra um breve intervalo, já já tem mais programa Fisioform. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair pra passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. De volta do intervalo, agora vamos falar sobre celulite. E pra você entender direitinho os graus, doutora, quero que você explique comparando aí com as frutas. Pois é, essa fruta é o grau 1, né gente? Onde tem apenas algumas ondulações, a retenção do líquido, ainda não te incomoda. Se você não trata, ela evolui para o grau 2, que você, ao apalpar, você vai ver os nódulos. Quando você cruza as pernas, você vai ver alguns nódulos. Porém, ainda não te incomoda muito, porque você não está visualizando sem apertar. O problema é que, a partir do grau 3, ela já tem esse problema dos nódulos evidentes. Você já não precisa mais ter o trabalho de apertar a sua perna. Fica como essa frutinha, cheia de furinhos, realmente, e se você não trata, infelizmente, vai ficar com macronódulos. Isso é ao longo do tempo. Esses macronódulos vão comprimindo as terminações nervosas, os vasos sanguíneos, provoca dor. Então você vai ficar com todo aquele congestionamento naquela região. Aí não consegue ficar sentada numa mesma posição, deitada numa mesma posição. É, você ouviu tudo isso, está aí preocupada, né? Realmente, tem que se preocupar. Mas o bom é que tem a fisioforma para te ajudar e você vai saber mais sobre os tratamentos agora com a doutora Bruna. Se o assunto é celulite, vamos então mostrar para você, né, doutora Bruna? Um aparelho que é novidade já trata celulite, gordura, flacidez ao mesmo tempo. Conta um pouquinho para a gente esse que a Bruna Sochará vai fazer. Isso mesmo, Lilia. É uma radiofrequência associada ao lipolaser e ao vácuo. Como você falou, além de tratar a celulite, que é o mal que aterroriza 95% das mulheres, também trata a flacidez e a gordura localizada. Demonstra um pouquinho para a gente, então. Vamos fazer aqui na Bruna. Pode ser feito em qualquer região do corpo? Pode sim. Então, os mais procurados são para essa região posterior de coxa, até a parte do bumbum, a parte do culote, para modelar mesmo e empinar também o glúteo. O que a cliente sente, doutora? Ela vai sentir uma pressãozinha, que é do vácuo, e um aquecimento por conta da radiofrequência, mas é super tranquilo. Confortável. Uma delícia de fazer. É uma delícia de fazer. Doutora, esse então, para a celulite, mas também já acaba ajudando mais, só que fora esse aparelho que a fisioporma possui, para a celulite também tem outros, né? Sim, nós temos também o carro-chefe para a celulite, que é o lipolise, que também é exclusividade aqui da fisioporma, que ele age como uma britadeira mesmo, como se fossem uns martelinhos, quebrando os macronódulos de celulite, transformando em micronódulos, para ser eliminado com a maior facilidade. Temos também a endermologia, entre outros. Vários equipamentos, então, para você ficar livre de vez da canga, ficar livre da celulite, né, doutora? Ficar segura, poder desfilar. Me fala uma coisa, é importante fazer uma consulta para ver, né, que aparelho fazer nesses casos, porque varia muito, né, de tipo, de grau também. Isso, as mulheres têm o costume de, porque uma amiga fez um procedimento, ela quer fazer igual, e cada pessoa tem um tratamento personalizado aqui na clínica. Por isso que é importante passar por uma consulta, é nela que nós vamos verificar os tipos e graus de celulite, porque nós temos três tipos e quatro graus, para isso entraçar a melhor conduta de tratamento, e os equipamentos indicados para cada casa. Pode continuar, então, fazendo aí o tratamento na Bruna, e a gente se despede assim, mostrando para você as novidades fisioporma. Frequentar a clínica é uma delícia, melhor ainda é você recuperar a sua autoestima, a sua qualidade de vida. Veja só! Eu acho que a nossa autoestima é uma coisa muito importante, para o equilíbrio em todos os nossos, os lados da nossa vida, tanto profissional, quanto afetivo, o nosso bem-estar, enfim. Não estou nem te falando só em termos físicos, mas uma coisa de saúde mesmo. E a fisioporma, ela faz isso com a gente, ela nos deixa nos sentindo mais felizes, mais bonitas, é claro. E isso faz muito bem para todas nós. Já sabe, para ter tudo isso à sua disposição, basta agendar a sua consulta em qualquer unidade de fisioporma, e aí sim, você vai desfilar tranquilamente aí nas suas férias de verão, tá certo? Fisioporma funciona, olha, de segunda a sexta, das nove da manhã às oito da noite, e aos sábados, das nove da manhã à uma da tarde. Pode ligar e agendar a sua consulta. Fisioporma. Essencial.